Maria É, tá bom Gente, pô, tá valendo, tô te ouvindo Tá ouvindo Alô Maria, alô Rodrigo José, sou Edir Duarte O Alisson, nosso amigo, grande amigo o Alisson Nosso vizinho o Alisson Tá ouvindo nós, um grande abraço pra ele Toda a família Então, vai lá então Você vai mandar agora um recadinho para o Alisson Que tá nos ouvindo? Ô Alisson, quero mandar um abraço pra vocês Um recadinho bonito, vai lá Para o Alisson Eu sei que você tá me ouvindo É, você pediu a música Quando chama mesmo? A música? Sei que você veio cá Na rádio pedir, então Vamos tocar a sua música O meu amigo Comandante vai ler A música aqui Ele vai tocar a sua música Opa, abração pra ele, toda a família A Rihanna, a Verônica, também A Deise, também um abração para É, o avó A avó dele que tá te ouvindo aqui Também o pai Cornélio Cornélio Também o Júlio Um abraço para o Leitão Um abraço também para Sueli Duarte Isso aí, um abração, né Doutor Gansela E também o Raimundo e a Maria Manda um abraço pra eles Maria, Raimundo Aquele abraço pra vocês Que tão ouvindo o rádio E o Edmilson O Edmilson A Frâmela E toda a sua família E aproveite A vida Estamos aí Ó amigo Meu amigo Nunca se esqueça Porque você É mais importante Nessa vida Não preocupe Quem você é O que você faz Importante Quem você é De verdade Porque o coração Verdadeiro Esse sim Pode ter certeza Que vai até A felicidade Até o caminho De Deus Porque ele sim Pode crer em Deus Porque Quem tem amigo Tem Deus Né É isso aí Gansela E hoje Aqui ao vivo Você preparou Uma linda mensagem É isso mesmo Gansela Vamos lá A mensagem Então vamos lá Então pode começar Com a mensagem Pode começar Pode começar Com a mensagem Sim Gansela vai trazer Uma linda mensagem Pode Agora a hora certa Para todos os ouvintes 10h22 da noite Você trouxe o seu foninho Gansela Trouxe Tem como ligar a rádio E ao mesmo Entender a mensagem Eu fico difícil Só que você quer ir assim mesmo Pode ser assim mesmo Vai assim mesmo então Vai no improviso Vai lá Locutor Gansela Agora Trazendo uma linda mensagem Pode começar Pode começar Fica à vontade Gansela Fase do coração Cuide quando faz chorar Mulher Por Deus Conta sua lágrima A mulher Foi feita De castelo O homem não Pés Para pisar Nem Na cabeça Para A suspeitar Ao lado Porque igual Gente Você A pessoa Mais Variosa Nesse mundo Porque Ame Quem você Mais dote Ó Para Todos A beleza É um olhar Alguns lugares Para ver Todas É verdade Ouvir Algumas Ouvir Para todos Amor Para No coração Algum lugar Percebe As melhores Mais belas Coisas Do mundo Não pode Ser vista Do teclado Deve Ser Sentir No coração Porque A verdade A alegria Não Aquela Que Seu Mostra Mas Você Tem amigo Verdadeiro Do coração Mas Continue Porque O amigo Verdadeiro Sempre Estará Ao seu lado Nada Adiante Tirar Do coração Aquilo Que você Não Sabe Mas Ame Quem Você Mais Diz Amido Uma Alma Nobre Sobre Muito Mais Pelo Pessoa Da Inver Olha Quem Pelo Próximo Aproveite Porque Você Não está Aqui Para julgar Ninguém Porque Nós estamos Aqui Para viver E curtir Sempre A pessoa Que julga Você Nunca Do coração Nunca Se esqueça Que Você É a felicidade Que é aquela Que tem No amor No coração Minha gente Que linda Mas que linda Mensagem Em locutor Ganzena Olha gente Vou falar Uma coisa Para vocês Eu sei Que todo mundo Passa Dificuldades Problemas Né Suas lutas Mas Ó Nada Nessa vida A gente está Aqui Para curtir Um ou outro Porque a gente Está aqui Para viver Para ser feliz Não está aqui Para julgar Ninguém É comandante Estamos aqui Para viver Curtir Com as pessoas Né Estamos Isso Isso Muito bom Né Porque a gente Está aqui Nesse mundo Deus fez Nós Comandante Para ser feliz Para ser feliz E tem que aproveitar A cada momento A cada segundo Da vida Não é isso A gente não está Aqui para julgar Ninguém Pode julgar Ninguém Não Nesse mundo A gente Não sabe O dia de amanhã O dia depois Né Isso Porque Eu Nessa vida Minha mãe Falou assim Ó Se alguém te julgar Um dia Sempre pense em Deus Porque Deus estará Sempre ao seu lado Porque Nada é ninguém Porque Ele É tudo Na sua vida Seja lá quem for Mas Importante É o amor Verdadeiro Meu amigo Porque A vida É bom Mas tem pessoa Que Não vai dar certo Julga você Qualquer coisa Critica você Magoou você Falou alguma coisa Que não vai te ofender Ó Minha gente Se essa pessoa Fazer alguma coisa Finge Que ela Não está aí Finge Que Deus Esteja contigo Porque Ele sim É maravilhoso Porque A gente está aqui Para aprender Com as pessoas A conviver A curtir A viver mais Porque A gente não está aqui Para jogar ninguém Quem somos nós Porque A gente somos aqui Somos pessoas Muito boas E eu agradeço Essas pessoas Que estão me dando Essa oportunidade Eu não cheguei Até aqui Gente Para ser Eu não consegui Se eu não fosse Meu amigo Comandante Porque Ele sim É uma pessoa Que Deus Entrou na minha vida Porque Ele sim Obrigado Gente boa E eu gosto Muito dele Ele É isso aí Gente Ó Dê valor Quem você mais ama Quem você mais gosta Sua família Seus amigos Seus primos Seu Seu inimigo Que chega perto de você Você Finge que não está nem aí Importante Ó Se a pessoa Falar alguma coisa Descure Que amanhã Ou depois Ele não sabe Mas Hoje Cada dia que passa Gente Cada ano que entra Vamos aproveitar Cafézinho bom Viu Gandelo Muito obrigado Parabéns E fala com a turma Que fazer as coisas Com carinho Fica bom né Você fica com carinho Com amor Cafézinho Saiu belezinha Saiu bom toda a vida Gente eu sei fazer de tudo Aprende na prática Então Então aproveite Essa vida Eu sei que hoje O mundo Ninguém Ninguém é perfeito Né Ninguém Ninguém é Outra pessoa vai jogar Vai falar alguma coisa Né Comandante Isso Mas Ó É isso aí Aproveite Curte mais Seja feliz Porque você É a pessoa Mais Especial Que esteja Nessa tela Aquele telefone